Música Até o próximo dia, 1º de dezembro, seis estados da região nordeste vão receber mutirões do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. A expectativa é que 5 mil mulheres sejam atendidas no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Alagoas e Pernambuco. Os documentos são de graça, entre eles estão o de identidade e CPF, além das certidões de nascimento e casamento. Em 10 anos do Programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 450 mil mulheres foram atendidas nesses seis estados da região nordeste, com quase um milhão de documentos emitidos. De Brasília, Paulo La Sálvia.